Estamos chegando aqui na Abicrypto, hoje vamos falar sobre a construção do índice brasileiro do Bitcoin. A Enfoque está sendo a empresa responsável pelo cálculo e pela divulgação do índice brasileiro do Bitcoin para a Abicrypto. XBT e BRL vai ser o código. Safiri Félix, Fernando Urich, João Canhada, entre outras feríssimas que vão estar aqui passando um monte de conhecimento para vocês. É isso aí, espero que vocês aproveitem o vídeo. Dentro dessa sete, todas contribuíram muito facilitando o trabalho da Enfoque, as APIs todas abertas, então isso foi muito simples de a gente tratar. Acho que um outro ponto bem relevante para nós é que hoje, comparado ao índice Bovespa, a Bovespa divulga um novo índice a cada 20 segundos. De largada, a Abicrypto já tem essa informação atualizada a cada 15 segundos. No nível de comparação, aí acho que a gente vai dar uma qualidade à informação para o mercado bem relevante e no futuro, talvez, com algum ETF, com algum fundo, a gente acredita que esse índice pode ser a marcação a mercado para as cotas. Então, a gente acredita que isso possa dar bastante credibilidade para a própria associação e para o mercado como um todo. Só complementando, o documento que está escrito, a forma como foi calculada, o método de todos os detalhes do índice, estão disponíveis no site da Abicrypto. Bom, esse aqui é o terminal Enfoque, onde nós captamos todos os dados, já estamos distribuindo também pelo terminal e temos uma API aberta, onde qualquer empresa que quiser divulgar o índice vai ter essa mesma informação. Adicionalmente a isso, nós já criamos o gráfico desse mês, né? É um gráfico pequenininho, não tão representativo ainda para o mercado, para a parte de análise, pelo menos. Mas, no futuro, a gente acredita que isso possa ser base para todos os analistas técnicos. Mas está dando indicação de alta lá, só para a constante. Um bom quendo de indicação. A gente está sempre horário Brasil 24 horas, então o mercado abre 0 minutos e 1 segundo e fecha 23h59. A Enfoque já está trabalhando para tentar tratar um segundo índice com as mesmas informações com o horário UTC, porque se tiver algum ETF negociado fora do Brasil, a gente também quer dar essa informação para o mercado. Novas exchanges que forem associadas ou que tiver uma participação maior do que 5% do volume brasileiro, também vão poder fazer parte do índice. tem alguns critérios que tem que passar pelo crivo de tecnologia da associação, mostrar transparência de informação, de volume e tudo mais. Então, a gente também está preparado para incluir novas exchanges fazendo parte desse índice. A parte de certificação é mais uma medida no sentido de legitimização do setor. Então, o índice serve para isso, pessoal, putz, que preço posso usar? Tem aquelas infinitas exchanges, você não sabe exatamente que critério você usa, quando que abre e quando que fecha. E eles vêm aqui com uma resposta, bom, abrir cripto ajuda com isso. E a certificação também nasceu para tentar ajudar um outro problema, que é o que o profissional hoje sabe verdadeiramente de criptomoeda e criptoeconomia. Eu acho que vocês já se pegaram num evento e conversando com aquelas pessoas que falam não, estou no meio há dois anos. Você faz qualquer perguntinha, você começa a perceber alguns deslizes da pessoa já. E com essa certificação, a gente espera passar um filtro. Então, a pessoa consegue saber que você sabe aquilo que você está falando. Justamente porque você conseguiu passar nessa certificação, que depois o André vai entrar um pouco mais em detalhe, mas que aborda um escopo básico do que uma pessoa geralmente necessitaria saber. Justamente o que um profissional hoje, na opinião do grupo e na opinião do que foi incorporado com a audiência pública que a gente deixou o documento, acabou refletindo no escopo do que a gente pretende abordar. Só acrescentar aqui, discutiu bastante sobre qual seria o piés da certificação. Então, no primeiro momento, a pessoa pensou assim, vamos fazer uma coisa meio que média, uma coisa desaltonia, foi surgindo várias coisas, várias ideias, na verdade, de quais certificações a gente queria implementar. E aí o que deu origem, ou pelo menos incentivou a gente, inspirou, foi uma certificação mínima. Então, eu preciso ter o nível lá por baixo mesmo, acho que essa que é a ideia, a gente ter uma ideia mínima de como funciona e não uma coisa que vai certificar para o cara ser um programador ou ser um analista. É uma coisa que é do piés até no sentido de, cara, esse cara conhece alguma coisa, meio que um começo de tudo e não uma certificação que vai te dar o poder ali, ou pelo menos te dar um certificado de que você sabe realmente que o mercado como um todo, vou repetir, é um liberamento por baixo do mercado. E é uma ideia justamente de ser um CPA 20 de cripto, basicamente. E isso também serve tanto para as empresas, porque de um lado elas já conseguem ver no currículo alguma certificação que o cara tem, já conseguem passar um filtro inicial, e para o profissional também, porque como a gente disse, tem muito do, ah, eu sei, mas não sei, e com essa certificação você acaba já conseguindo provar para o empregador que alguma coisa pelo menos você já sabe. Então também tem essa questão da empregabilidade e a credibilidade do setor, que as pessoas podem começar a ver isso como uma questão mais de autoregulação da própria profissão em relação à forma que ela tola. Mas é isso, se alguém tiver alguma pergunta, o documento está aberto no site para ver o escopo, porque é um pouco grande, então se vocês abrirem ali vocês conseguem ver tópico para o tópico, mas é basicamente isso. É, eu vi o documento, vocês colocaram o prazo de renovação de três anos, vocês não acham que dentro do mercado de criptomoedas não é muito tempo? E outra pergunta, ok, vocês vão nivelar, fazer a certificação para nivelar por baixo, mas vocês acham que isso seria, vamos supor, uma empresa vai precisar dessa certificação, aí você obriga o cara a fazer isso, mas não nivela o mercado por baixo, teria uma reserva de mercado que vai ficar nivelada por baixo? A primeira pergunta, de três em três anos, a gente, de novo, a gente incorporou tudo que a gente conseguiu ouvir, então a gente está tentando refletir um pouco dessa sabedoria aí da wisdom of the crowd. Eu acredito que três anos não seria muita coisa, porque o escopo principal é muito básico, é de uma certa forma temporal, então a gente está abordando coisas como Bitcoin Core, criptografia básica, função hash, que são coisas que não vão se alterar gigantescamente nos próximos três anos ou nesse tempo de renovação. E se for, seriam coisas incidentais, então teria que pesar o trabalho da pessoa de renovar e o custo para o cara fazer aquilo em relação a coisas incidentais e realmente verificar nesses três anos se vai ter alguma mudança realmente relativa ou não. E primeiro, só para parabenizar também, eu tive uma breve participação, acho que eu deu alguns pitacos na formulação do índice, o pessoal já tinha trabalhado bastante, mas sem dúvida que eu acho que isso é um marco importante para o setor se profissionalizar ainda mais, se sofisticar, porque o índice é fundamental para diversos aspectos, para marcação do mercado de fundos, para construção de contratos futuros, derivativos, uma série de outros instrumentos que vai ajudar o mercado a sofisticar. E a certificação também, da mesma forma, acho que funciona muito bem para trazer ainda mais legitimidade para esse mercado, acho que é muito importante. E a minha visão sobre o Bitcoin, preço do Bitcoin, se ficar em 6 mil dólares já está ótimo, acho. A gente poderia fazer uma reflexão longa aqui, não vou monopolizar o microfone. O nosso entendimento e o meu entendimento sobre a tecnologia evoluiu bastante. Eu estou vendo aqui o Micarone que eu conheci lá em dezembro de, as novembro ou dezembro de 2013, na LaBitConf em Buenos Aires, lembro que eu fui no fim de semana sozinho lá, conheci o Micarone lá na conferência, estava o Rodrigo Batista também do Mercado Bitcoin, lembro que conheci o Alexandre Linhares da FGV, também estava lá, ele sentou do meu lado e disse, não sabe quem é esse cara aqui que vai falar? Era o Andrés Antonofos, eu não tenho ideia de quem seja, dá uma olhada aqui, esse cara manda bem, realmente um cara é espetacular. Eu acho que muita coisa mudou desde então, até a gente ver as narrativas do Bitcoin e da tecnologia hoje, para que serve mais? É um sistema de pagamentos, é ouro digital, é eletronic cash, é o Bitcoin, é o Bitcoin cash, a gente vê agora o Ethereum também tem uma grande relevância no ecossistema. O que eu posso concluir aqui rapidamente é que eu sigo tão fascinado, tão instigado pela tecnologia e pelo potencial dela, mantendo o core, que é uma tecnologia descentralizada, que provê autonomia e liberdade para os indivíduos e acho que esse otimismo que eu tinha então, ele segue tão forte quanto naquela época e sigo bastante empolgado e felizmente agora, para mim, não é apenas hobby, esse setor também virou carreira e espero estar ajudando a elevar ainda mais o patamar desse setor aqui no Brasil também. Eu estou nesse ecossistema há quase cinco anos, aprendendo, vivendo, respirando isso 24 por 7 e tem algumas coisas que não mudaram ainda. Mas eu ouço desde o primeiro dia que eu entrei em cripto, que eu entrei em um fórum de cripto na vida, que o Bitcoin só vai dar certo quando for para massa ou quando ele for simples. Isso é um desafio que ninguém resolveu ainda. O Bitcoin ainda é difícil de utilizar no dia a dia, ainda é difícil de entender, ainda é difícil para o usuário padrão de internet, minha mãe, mesmo a minha irmã cripto, ter uma faixa etária aí, estudada em teoria, ter um grau de entendimento maior. Ainda é difícil esse pessoal ainda entender a cripto maior, entender a Bitcoin. Então, cara, desde 2013 até agora, como tornar simples esse ecossistema? Ninguém conseguiu responder e efetivamente colocar de prática isso de pena. Isso eu posso enumerar desde a Coinbase até a Foxbit, até a Binance, até qualquer outra corretora. Ninguém conseguiu ainda ter uma resposta efetiva para essa dor. Quando isso acontecer, e há uma visão que a gente internaliza ali, a gente busca tentar trazer essa simplicidade, mas quem conseguir resolver esse desafio é um unicórnio de zero, quase. E é só um pouco da dor do Bitcoin, ainda é difícil. E desse período para cá, o que eu tenho visto é muito mais profissionalização do ecossistema, né? Você tem momentos ali em 14, 15, onde operava a Foxbit do meu quarto de coerco, comendo salgadinho e tomando refrigerante. E a galera da comunidade doava. Mas não era assim, não. A gente só vai brincando aqui. Brincadeira da comunidade. Não mudou nada ainda. Para agora, pô, agora é uma empresa de 50 pessoas, você tem setor, você tem norma de complais, você tem regras, você tem... é outro nível totalmente, entendeu? A gente é uma S.A., você procurar o balanço da Foxbit de dezembro de 17, está lá no jornal. Então, pode procurar no diário. Cara, é outro nível de empresa em quatro anos. Então, no curto espaço de tempo, o setor mudou drasticamente. E eu acho que isso se aplica, basicamente, a todo mundo que está empreendendo com isso, de quatro anos para cá. O cara realmente sai ali do quarto dele para um negócio promissor que virou plano de carreira para a vida. Eu acho que eu não consigo mais me ver trabalhando em qualquer coisa que não esteja ligada a ter que tomar isso. E, João, você e todos os colaboradores da Foxbit, a gente vê esse propósito de vida nas exchanges, nas organizações do setor. Queria ouvir do Safire, que também já teve vários chapéus aí do segmento, como você viu a evolução recente e como você viveu isso também. Porque você, acho que de todos aqui, é o que teve mais atribuições diferentes. Ou seja, teve vários lados aí desse processo. Então, acho que é bacana você comentar um pouco disso para nós. Eu acho que hoje é uma data simbólica não só pelos 10 anos do Bitcoin, pelo lançamento do índice da certificação, como também, se a gente olhar para o retrovisor, hoje foi o dia que o mercado devolveu todos os ganhos. A gente voltou a um patamar de negociação idêntico ao que a gente tinha no final de outubro do ano passado. Então, o que poderia, até certo ponto, soar como estagnação, na verdade, quando a gente olha os fundamentos e tudo o que tem acontecido aí, a quantidade de anúncios positivos que tem saído nos últimos meses, a gente percebe que, na verdade, existia um descolamento do valor da real funcionalidade dessa nova classe de ativos, o que a gente viveu no final do ano passado. Sim, eu acho que hoje, passado, a gente pode sim dizer que foi uma bolha, mas ao contrário das outras bolhas que, geralmente, depois que estouram, não conseguem mais voltar a continuar se desenvolvendo, a capturar capital para construir infraestrutura, o que a gente tem visto é o oposto disso. É um sistema cada vez mais robusto, um diálogo cada vez mais consistente com os reguladores, e uma série de sinalizações positivas do ponto de vista da evolução da tecnologia. Quem estava nesse mercado no ano passado era a panaceia do fork. Vai ter o fork, vai colapsar, o valor vai dispersar, o hash rate vai migrar para o Bitcoin Cash, a rede vai ficar insegura e o que a gente percebe é que o Bitcoin, a cada dia que passa, tem se provado cada vez mais antifrágil para os fãs do Taleb. Quanto mais apanha, mais cresce. Então, apesar do preço estar de lado, devolvido esses ganhos, eu acho que a perspectiva de médio e longo prazo é super positiva. E aí, principalmente, pelo perfil que eu particularmente acredito, que todos os novos investidores que têm de entrar nesse mercado. Quem está acompanhando mais de perto sabe que a onda de 2017 foi basicamente puxada por investidores de varejo, e isso espalhado globalmente, mas com uma concentração bastante importante na Ásia, especialmente Japão, depois da definição da regulamentação, que foi super favorável ao mercado. E também na Coreia do Sul, onde hoje existem estimativas que 30% da população economicamente ativa da Coreia do Sul já fez alguma transação com criptomoedas. Então, eu acho que o Brasil ainda está um pouco atrás da curva. Eu acho que, gradativamente, a gente tem conseguido uma interlocução melhor com os reguladores, mas ainda existem aí uma série de indefinições que impedem que a gente tenha ofertas um pouco mais sofisticadas no mercado local. Agora, olhando mais pelo lado do desenvolvimento de software, que é algo que eu tenho me dedicado, pelo menos no último ano, mesmo globalmente, ainda faltam casos de usos relevantes. A gente tem muitas provas de conceito, alguns protótipos funcionais, mas mesmo a rede de edifini, que é hoje a rede principal de smart contracts, tem mostrado claramente, isso é transparente, público e notório, as suas limitações do ponto de vista de escala. Então, enquanto o lema na comunidade, como um todo, continua sendo o outro, tem que ter paciência e entender que a extração de valor tende a ser muito maior no futuro, tentar sair, tentando colher ganhos de curto prazo. Do lado da infraestrutura, o lema é outro, é o build. Vamos aproveitar o momento para construir infraestrutura, mostrar novos casos de uso e, principalmente, não perder o espírito de experimentação. A gente está em um momento em que ainda não existe, definitivamente, um killer app. Ainda não criaram o iPhone desse sistema, que vai ser o responsável por dar esse salto quântico, do ponto de vista da usabilidade, que o João também explorou anteriormente. Então, resumindo, eu acho que as perspectivas de curto prazo ainda podem ser um pouco desafiadoras, mas, sem dúvida, como o Fernando colocou, as possibilidades futuras aí tendem a surpreender todo mundo e eu acho que tem muito espaço, não só para desenvolver novas aplicações, explorar novas possibilidades, mas para, principalmente, tentar aí desbravar um novo nicho de oportunidades de carreira para todo mundo que opta por se envolver no setor. Um comentário só em cima do que o Sérgio falou sobre a panaceia no ano passado. Acho que, primeiro, o Zeitgeist global, digamos assim, mudou nesses últimos 10 anos, no sentido de que metade da base de usuários jovem já saiu do Facebook nos Estados Unidos, a questão de autocustódia sobre dados que a gente gera na internet tem crescido, globalmente a preocupação sobre isso tem crescido, a questão de se enxergar nossa atividade na internet como uma forma de trabalho quase que escravizado por grandes corporações tem crescido e por mais que o cenário seja basicamente o mesmo, corporativamente falando, com o Facebook da vida crescendo e se tornando cada vez maiores, acho que na nossa consciência coletiva a gente tem caminhado rumo a uma direção que é a direção do Bitcoin, ainda que não diretamente, é a direção na qual os princípios do Satoshi se baseavam e na qual esse movimento todo caminha. E acho que uma coisa que é legal que tem acontecido também, especialmente de um ano para cá, é o fato de que às vezes a gente tem percebido, talvez, que a gente bate muito na tecla da adoção, a gente se pergunta com constância como que a gente vai fazer para que isso aqui ou aquilo ali tenha adoção ou ganhe adoção, sendo que às vezes o que a gente deveria estar se perguntando, peraí, onde que a Ethereum de fato vai ser útil, onde que ela pode ajudar a vida de uma pessoa, acho que existe uma diferença relevante entre a criação do Satoshi lá atrás, foi uma criação quase que de site, assim eu diria, usando o termo em inglês, de olhar para trás, ver uma coisa que vinha dando errado há muito tempo, e montar uma solução e dar ela para o mundo, versus um approach que é o approach que talvez tenha sido tomado pelo Vitale, que lá no começo da Ethereum, que é mais um approach que eu chamaria mais de foresight, ou insight talvez, que é, peraí, o mundo está caminhando nessa direção, como que a gente pode construir uma visão, ferramentas, para que as pessoas nos levem mais para esse caminho. O que faz com que às vezes a visão em torno da Ethereum, de aplicações para a Ethereum, seja nebulosa, seja um pouco válida. Mas de novo, concordo que é importante a gente nunca perder a sede pela experimentação. comentando um pouco da minha história que você falou, participei de um projeto que se chamava Paraty, chama Paraty, a gente desenvolveu um monte de código aberto, basicamente para que as pessoas pudessem fazer streaming de vídeo peer-to-peer, dentro de um browser, ou de uma janela de um navegador comum, mobile desktop, e de uma maneira que isso independesse de um servidor central. Todo mundo que está vendo os vídeos pode ajudar a compartilhar esses vídeos, e aí tem toda uma proposta de economia amarrada a esse sistema. Quando a gente, depois de administrar modelos de financiamento e de negócio, durante um bom tempo, a gente chegou a uma conclusão, a um julgamento de que não valeria a pena fazer um SEO, a gente não queria emitir mais um ativo no mercado. Enfim, já tinha feito um monte de coisa legal, tinha um time incrível que hoje está trabalhando em vários outros lugares, e a gente achou prudente ser consciente e falar, não, vamos seguir pelo caminho óbvio. Respondendo a pergunta do canal rapidamente, Nick Zabal tem um texto antigo dele que eu sempre gosto de referenciar, no qual ele fala de podlets, né, que era a visão dele para aquilo que seriam carteiras de dados pessoais no futuro. ele já enxergava de alguma maneira que a gente, pô, produzindo dado, quando eu estou andando no GPS, quando eu ligo para alguém, quando eu pego uma bike da Yellow, etc. e tal, para ele era, imagina, difícil de conceber uma sociedade que esse rastro digital meu todo não pertencesse a mim, e hoje ele não pertence, não pertence às companhias que exploram isso. Então a gente tem visto iniciativas para tentar devolver, ou conferir o poder ao usuário, que na verdade é o trabalhador nesse caso, em vários ramos diferentes. Por exemplo, existem fundos, Head Funds já aqui, em vez de terem uma equipe de cientistas que eles pagam, e de competir com vários outros fundos no mercado, protegendo seus dados e criando barreiras, existem fundos que oferecem uma competição aberta para que qualquer cientista de dados baixe conjuntos públicos de datasets, envie seus modelos de previsão, e seja remunerado de acordo com a eficácia faz o modelo que ele mandou. Existem empresas, ou companhias, ou protocolos, que propõem modelos de redes sociais nas quais você efetivamente vai ser o dono daquilo que você está produzindo. E aí, de novo, quando a gente tem um pouco de pé atrás com a questão da blockchain como um todo, quando a gente usa essa expressão, o que blockchain como um todo é uma nuvem que engloba trilhões de coisas. A gente pode estar falando de autocustódia, pode estar falando de soberania sobre dados, sobre liberdade de expressão, sobre insensurabilidade, e acho que a precisão, às vezes, ajuda para a gente não acabar defendendo coisas que não necessariamente a gente não acredita ou atacando coisas que, na verdade, fazem parte do mesmo movimento. Exemplo super rápido, só para fechar. Lá nos Estados Unidos está grande a discussão em torno do tal do free speech em redes sociais que são mais descentralizadas ou menos monopolíticas do que os Facebooks e os YouTubes da vida. E claro que uma rede com muito menos censura tende a ter um discurso muito mais agressivo ou violento, enfim. Existem redes que são descentralizadas ou quase descentralizadas e das quais eu não gostaria de participar de maneira alguma, porque eu não concordo com o que está sendo praticado ali. Então, vale a pena ser preciso. Você está desmistificando que, assim, blockchain, descentralização é sempre bom, não necessariamente, né? E só para concluir o nosso painel e abrir para várias pessoas aí que podem contribuir dos que estão aqui presentes, há duas semanas nós convidamos o Gladstone, que é o responsável no BNDES por blockchain. Ele esteve explicando como que o banco, ele aplica isso já num projeto com o governo da Alemanha, com o BNDES alemão, e falou um pouco do BNDES token. Então, são aplicações do conceito que, obviamente, há 10 anos, na época do paper, nunca se imaginaria e são grandes desdobramentos aí da tecnologia, evoluções, né? Eu queria aproveitar um pouco o gancho que o Filipe deixou sobre a ICOs, que eu acho que esse é um assunto que vale a pena a gente debater um pouco mais. Eu também peguei esse hype do ICO, né? Inclusive, um dos meus primeiros contatos com o Cripton World foi justamente fazer um investimento em ICO, entender como é que funciona. Tive a oportunidade de ler o White Paper do Paraty, achei fantástico. Parabéns pelo trabalho de vocês, acho um trabalho maravilhoso. E sobre a questão dos ICOs, particularmente, eu observei que o mercado teve esse boom, realmente, né? Aquele hype, todo mundo, olha, vou contribuir com um projeto, né? Uma coisa descentralizada, uma coisa inovadora. É um modelo novo de crowdfunding, né? Então, muitas pessoas entraram nesse hype e eu acho que o que levou a grande maioria das pessoas a entrar nesse hype foi justamente a possibilidade de participar da governança desses projetos, de determinar o que poderia, eventualmente, acontecer com esse projeto no futuro, de vislumbrar uma perspectiva de contribuir. Eu acho que isso motivou muita gente, inclusive foi o meu principal motivo, né? Pelo qual eu contribuí pela primeira vez. E eu acho que um dos pontos pelo qual o interesse foi caindo é que muitos projetos falharam justamente em atender essa expectativa do público de efetivamente participar do modelo de governança, de contribuir para os rumos do projeto. Então, teve alguns ICOs aí muito nebulosos, né? Vocês que estão aí nesse mercado, vocês conhecem ICOs que, por exemplo, as pessoas captavam recursos e sumiam com o recurso, não dava satisfação para a comunidade. Muita gente, eu acho, foi perdendo o interesse por isso. E eu vejo também uma outra coisa que talvez tenha desestimulado as pessoas também, que é o aspecto regulatório. Porque como o modelo de crowdfunding foi desultado por esse modelo de smart contract em ICOs, os reguladores começaram a crescer o olho naquilo, falaram, bom, agora a gente está com um modelo aqui que capta mais recursos do que uma captação normal, né? Então, as pessoas começaram a falar, bom, se os reguladores começarem a estrangular demais esse ecossistema, a gente vai sair, porque ele já não tem mais o mesmo apelo de liberdade, né? De expressão, de iniciativa, que também foi colocado. Eu queria ouvir de você o que você acha entre esses dois aspectos aí que talvez tenha impactado mais ou se for uma conjunção de ambos, né? Que pode ter impactado mais na queda do interesse pelos ICOs. Acho que a questão do tempo se colocou importante. exemplo, Aragons. Você ouviu falar da Aragons? É um dos projetos mais renomados na rede de eterno em termos de governança. Eles fizeram um ICO, sei lá, faz um ano e meio, um ano. Até ontem, o produto não funcionava na mainnet, na rede principal. Sendo que é um dos melhores times, os caras estão cheios da grana, com a estrutura de fundação perfeita. Demorou um monte, está começando a ser testada agora. Então, acho que sim, a gente tinha expectativas de tempo ou quem investia para participar da governança que eram diferentes. E segundo, acho que essa motivação da governança é do caralho. Acho que a gente não... Tem que ter cuidado quando a gente fala de governança também, porque muitas vezes a gente está tentando reinventar a roda, ou a gente não para para se perguntar sobre como a governança acontece aqui no mundo real e quer fazer melhor o mundo digital. Mas acho que cada vez mais a gente vai ter não ICOs ou redes que nascem e crescem organicamente nas quais você pode ser um player importante, ser um stakeholder importante. Por exemplo, o Livepeer, que é uma rede de serviços para vídeo onde você pode comprar tokens hoje numa exchange não custodial, você pode delegar seus tokens, jogar todo jogo cripto-econômico, participar das decisões, nunca fizeram um ICO. Cada vez mais acho que a gente vai ter exemplos comuns. Eu queria pedir para o Rama falar um pouquinho do Decred, da governança. Esse assunto sobre governança é um assunto muito interessante para ser falado, porque como quem vai ter governança dentro de um sistema descentralizado, né? Você não consegue ter uma tomada de decisão para saber se vai para o caminho A ou o caminho B. E tem um protocolo que nasceu em 2016, barra 2017, chamado DCR, ou Decred, que ele resolve mais ou menos esse problema através de votações dos stakeholders junto com o POW. Então você tem duas forças ali que você decide o futuro do protocolo para saber se vai para o caminho A ou para o caminho B. E todo mundo que faz parte desse sistema participa, caso queira. Você é gamificado por isso, mas você precisa querer participar para conseguir isso. Semana passada, 15 dias, soltaram a Politeia. A Politeia é realmente algo muito novo para o mundo cripto. O que seria a Politeia? É um repositório de ideias. Então, vamos supor, estamos aqui dentro dessa sala e vamos decidir em conjunto se vamos ou não para a porta. O Fernando e o Ulrich, eles resolvem colocar uma proposta que nós não vamos para a porta. Porém, o Safile fala que sim, vamos para a porta. A partir desse momento, todos terão que decidir em conjunto se vamos ou não para a porta. isso é muito bacana. Então, pela primeira vez no mundo cripto, nós temos um repositório de ideias na qual podemos discutir o que vamos ou não tomar essa decisão. Então, efetivamente, no mundo cripto. Então, ela vai ser o primeiro protocolo na qual todo mundo que participa vai decidir se vai ou não fazer o movimento para aquela solução. Então, vai sair a Politeia, como já saiu. Temos a DSR Time, que a Original Mind usa de perfeitamente. A Tokyo Jake, que é o líder de projeto da DSR, bateu palma para o Edilson pelo que ele conseguiu fazer. E, final do ano, vai sair a DAE da Decred. O que seria isso? É um fundo de desenvolvimento. Porque hoje, no protocolo da DIPRD, o que ela acontece? 10% de tudo que é minerado no P.O.A.W., vai para um fundo de desenvolvimento e esse fundo de desenvolvimento paga os desenvolvedores para fazer o protocolo. Certo? Certo. Só que hoje, ele é manual. Então, hoje, as pessoas têm um fulano ali que faz os pagamentos. Faz os pagamentos palestrantes e por aí vai. E, poxa, ninguém quer deixar isso como humano fazer. A gente está falando de um mundo cripto. Então, se é um mundo cripto, ele tem que ser meio que distribuído. Então, vai sair o DAE no final do ano, na qual todo mundo vai decidir se o Yuri, por exemplo, ele vai ter que ser pago ou não pelo que ele falou. Isso é uma coisa muito magnífica para o mundo hoje. Eu até brinco nas palestras quando eu falo sobre o DSR que é o seguinte, ou isso vai alavancar literalmente esse protocolo ou isso vai matar o protocolo. Porque aí você está dando poder para todo mundo e você não sabe o que o ser humano é capaz de fazer. Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, quando a gente fala de governança, o melhor protocolo que tem hoje no mercado é a DCL. A gente não pode negar isso. Ah, mas como que eu rodo uma DCL? Não pode. O mais participativo, não necessariamente o melhor. Ah, mas não o melhor. Sabemos que sim. No seu coração, você sabe que sim. Entendeu? Mas, tá, vamos colocar o mais participativo. Vai. Vamos aceitar o que o seu filho falou. E o que acontece nesse meio do caminho? Você consegue, a gente consegue, por exemplo, aqui nessa sala, a gente clonar o repositório da DCR e a gente usar a DCR aqui dentro para fazer a mágica acontecer. A gente não necessariamente depende da DCR para, enfim, precisa de alguém da DCR para rodar e tudo mais. Basta a gente clonar o kit deles e fazer aqui. É isso. Eu acho que no mundo cripto hoje é uma coisa bem interessante da governança. Eu só fiz questão de fazer esse adendo porque eu acredito que se a democracia direta funcionasse, reunião de economia seria assim muito sucesso. E a gente, quem mora em prédio, sabe que nem sempre é o que acaba acontecendo. Eu acho que no fundo, acho que as falas do Felipe e do Gabriel elas se encaixam, na minha opinião, no que tem de mais inovador de toda essa construção da criptoeconomia, que é você conseguir fazer a conjunção de teorias dos jogos, que é onde você vai olhar essa questão pelo lado dos incentivos e do tipo de comportamento que você quer estimular nos envolvidos dentro dessa solução com políticas monetárias que podem ser das mais variadas e gerar recompensas para determinados tipos de função. Eu acho que é disso que a gente está falando aqui. Geralmente me perguntam o que eu devo estudar para participar da criptoeconomia que não seja diretamente ligado aos protocolos e a minha recomendação é sempre buscar a teoria dos jogos. Começa ali pelo dilema do prisioneiro e vai evoluindo isso que você vai passar a ter um impedimento mais amplo sobre os modelos de incentivo e principalmente sobre o potencial desse tipo de aplicação que tende a se desenvolver e se popularizar cada vez mais. Deixa um maximarista dar uma pitaca agora. as vezes eu acho que estou ficando meio velho com esse negócio eu vejo cada ideia realmente milabolante mas eu sempre tento dar um passo atrás e manter a humildade assim como quando eu conheci o Bitcoin eu achei uma besteira uma coisa de idiota como dizia o Linhares era dinheiro de internet de FarmV mas tive que revisitar os meus conceitos mas acho que é engraçado as vezes que eu vejo várias tentativas de se criar um novo protocolo uma nova criptomoeda um novo blockchain me parece na maior parte das vezes que é uma tentativa de resolver uma suposta falha do Bitcoin ou introduzir uma feature desnecessária na maior parte das vezes e no caso da governança para mim não está muito claro mas essa é a minha visão o ponto que muita gente tenta acho que é o caso do Decred não apenas do Decred introduzir uma governança supostamente superior ou mais bem pensada porque o Bitcoin não tem isso e para mim essa é uma das grandes sacadas que tem a ver com a democracia porque o Bitcoin funciona porque ele é uma anarquia no sentido de não ter uma autoridade central e para mim isso é um dos grandes atributos de resiliência e de força por isso ele continua sendo reinando aí como o principal mas eu confesso que eu ainda continuo humilde e não excluo a possibilidade que o DCR venha a dominar os nossos corações e ser o principal até a mano pode chegar a esse posto mas eu não vou falar nada mais só um comentário em nenhum momento a gente fala que a DCR vem para substituir o rei o rei é o rei e acabou mas o que a gente sempre o que o Safirio falou uma parte interessante é que é uma questão mais participativa então hoje eu também sou uma costumarista em Bitcoin meu maior peso é em Bitcoin mas eu por ser um grande stakeholder eu não consigo decidir o futuro do meu protocolo o meu favorito que é o Bitcoin eu não tenho esse poder eu tenho uma voz nativa em alguns fóruns mas meu ninguém vai me escutar eu tenho consciência disso agora num outro protocolo eu com um pouco de stake eu consigo decidir em conjunto e o consenso ali se torna acima de 70% então é algo que é é mensurável é algo interessante e outra feature muito interessante que também a DCR acabou soltando é o próprio Atomic Swap que num um tempo longinho nunca acredito tanta coisa isso pode ser o motor de uma próxima uma Dex que você consegue fazer uma troca atômica entre dois blockchains que não são iguais e você consegue fazer essa troca de uma forma segura com qualquer pessoa do mundo isso mas aí tá voltando também a questão do passo atrás e o Atomic Swap só é possível graças ao Bitcoin porque dentro do código você tem o Endlocker então todos que tem o Endlocker você consegue fazer e quem começou foi o Rei e foi o Rei porém mas teve que vir uma pessoa pra desenvolver esse outro lado enfim é só esse primeiro comentário uma coisa que deu uma coisa que deu pra perceber com o Bitcoin é que alguém tem uma ideia e cria e outros usam de outra maneira seja diretamente seja inspirado naquilo então o Bitcoin mostrou isso o decreto pode ser inspirado para essa finalidade e pode ser usado por outro fim depois esse cash foi bolado pra privacidade na transmissão de valores quem tava aproveitando isso o JP Morgan nos seus projetos internos então acho que a questão de aprender aprender onde usam de caixa talvez não necessariamente no período inicial mas a ideia pode ser aproveitada no final tudo vai virar VIP do Bitcoin mesmo queria fazer uma pergunta pro Fernando aqui que falou de convenança o Gabriel falou da certa frustração eventualmente de a gente não ter um papel tão ativo na decisão dos rumos do Bitcoin mesmo que em Roma em Roma enfim tem que dar mais diretamente e um tema que tem crescido agora principalmente com os próximos anúncios e lançamentos que estão por ali do risco do ativo digital da criação do Satoshi ser computado pelo mercado financeiro eventualmente interesses privados acabarem tirando muito das características iniciais e eventualmente até prejudicando o desenvolvimento dessa tecnologia como você está agora do lado de lá do balcão queria que você falasse um pouco da sua visão eu estou nos dois lados esse realmente é o risco que muitas pessoas acham que é grande até eu gosto muito da Caitlin Long ela fala bastante sobre isso acho que ela tem uma visão bastante muito precisa até para ter muita experiência no mercado financeiro eu acho que esse choque está acontecendo mas eu não consigo ver o mercado financeiro cooptar e adulterar a tecnologia porque se fizer isso acho que as propriedades essenciais da tecnologia se perdem e a própria utilidade e o que a gente vê de interessante que faz que a gente use e que ela tenha realmente valor vai acabar se perdendo mas o oposto também achar que vai ser tudo completamente descentralizado e é tudo sempre descentralizado é impossível isso para mim é esse outro extremo também que eu acho que é irreal mas é é algo que a gente precisa construir junto e o mercado financeiro lá a gente viu esses anúncios recentes e que eu acho que é espetacular isso porque demonstra que depois de um rally um bull market e receberam o álbum que nós vivemos a gente viu a Fidelity Investments criar a Fidelity Digital Assets é espetacular esse anúncio deles a Goldman Sachs investindo na Bitgo então esses anúncios para mim são importantes e agora a própria Coinbase que levantou 300 milhões a valuation de 8 bits sendo que agosto ao passado estava avaliado em 1.6 bilhões cara isso é sensacional mas esses mercados eles vão acabar convergindo e vão conviver juntos nós vamos ver assim uma maior financialização do Bitcoin que é um termo que a Ketelong utiliza o financialization no Bitcoin e como de outros criptativos também e aí entra outra parte que eu acho importante é um motivo também que me dá entusiasmo de estar nesse mercado especialmente no mercado financeiro porque eu acho que nós temos esse grande potencial de tokenização de ativos e ativos tradicionais ainda tenho talvez mais dúvidas com relação até à questão tecnológica de como isso vai se dar na prática mas acho que tem um grande potencial aí e é essa infraestrutura do mercado de capital que hoje existe que pode ser deslutada e para mim isso é sensacional é um motivo uma das fontes de entusiasmo que me faz estar inserido nesse mercado eu tenho uma pergunta pode ser Fernando a gente hoje no Bitcoin tem meio que uma indústria da descentralização então a gente tem os mineradores ali que garantem a descentralização só que eu tenho uma preocupação que o custo marginal para você manter essa descentralização ele não não converte para uma economia de escala porque ele vai subindo cada vez mais então isso me preocupa você vê alguma você também vê isso você vê alguma solução para isso é porque a gente tem a tecnologia que o custo marginal dela está subindo então você acha que isso pode no futuro gerar alguma centralização você fala especificamente de mineração assim a gente tem visto primeiro a própria história de mineração demonstra que o potencial risco de descentralização que está sempre presente é preciso encontrar formas de mitigar isso ele acaba não se mantendo se a gente olhar o hashrate de agora a composição do hashrate dos principais pools não é o mesmo de um ano atrás que não é o mesmo do ano anterior e que não é o mesmo do ano anterior então é um mercado dinâmico porque não é apenas são vários fatores que influem na centralização é a própria eficiência do maquinário hoje ainda vivemos quase que no monopólio da Bitmain não acredito que isso vai durar para sempre em nenhum mercado isso acontece dura sempre fica sempre o mesmo fabricante principalmente ser polido exatamente e segundo porque tem energia elétrica também tem uma arbitragem feita em função do consumo de energia elétrica isso é real e se em algum momento alguma outra fonte de energia elétrica for descoberta ou se tornou mais eficiente a mineração vai também migrar para essa fonte de energia elétrica mais barata então o mercado ele é de novo em qualquer setor e nesse inclusive então não me preocupo com esses riscos de centralização e de mineração inclusive porque a mineração não controla o Bitcoin se é algo que foi demonstrado no ano passado com o Cegra2x o Bitfine Cash e o ASF é que a mineração não controla o Bitcoin e nem os usuários controlam o Bitcoin esse para mim é um grande jogo de força o equilíbrio delicado robusto do sistema porque todo mundo está junto no mesmo bar não tem uma única parte que consegue fazer valer a sua vontade sobre as demais e tentaram para caramba o Fausto acho que ele ia fazer uma pergunta securitização dos tokens ou tokenização da security eu acho que é uma transição nesse primeiro momento a gente ainda está nessa experimentação da securitização de tokens mas eu acho que no médio e longo prazo o que a gente deve ver é a tokenização dos securities está provado que é uma forma segura de transacionar óbvio uma série de limitações desafios que precisam ser vencidos mas eu acho que já é quase que consenso e quem está olhando para o mercado financeiro do ponto de vista da infraestrutura de que esse modelo de consenso distribuído é muito eficiente e pode gerar ganhos significativos de eficiência para o setor fora as possibilidades de novos arranjos que podem ser feitos imagina a facilidade que eventualmente um brasileiro pode ter de ter uma pequena fração de uma Amazon de um Google enfim de ativos de qualidade global que hoje a gente tem uma série de barreiras de entrada eu acho que conectando com isso eu gosto muito de fazer uma contextualização de quando a gente fala de Bitcoin a gente fala sempre de imunidade a censura de trocas permissivas sem o controle de um agente central mas tem uma outra forma também da gente entender censura como a dificuldade de acesso de certa forma um brasileiro aqui tem mecanismos de censura que impedem que ele tenha acesso a ativos que são negociados em outros mercados e aí a tecnologia está aí para tirar essa barreira e eu acho que pode gerar valor para muita gente reinventar o mercado financeiro como um todo boa noite meu nome é Berton Melo eu trabalho com a parte de GitHub de algumas criptomoedas e é só fazer uma adenda aí os colegas Santo Arruzini o Rama e a pergunta inicial sobre a parte de governança então é assim eu sou bem pessimista e eu acho que o maximalismo pode inferar a curto prazo e principalmente pelo fator humano então se você vai no GitHub das empresas que tem conta geralmente tem alguma minoria que controla aquilo e ele atrela literalmente qualidade da pessoa se não a projeto então o Arruzini é assim porque inclusive já tentei contribuir com eles e porque eu não estava no projeto eles literalmente me ignoraram mesmo nominalmente fazendo melhorias inclusive me oferecendo para traduzir a wiki para português do Brasil eles não têm nenhum interesse embora tenham feito em espanhol o Digret é bem otimista nessa questão de projetos mas eu vejo limitações para a Politeia não estar na blockchain eu tenho muitos pontos interessantes para uso no Brasil para referir a comunidade mas como você começa a trelar muito a pessoas acaba criando o cara crachá não foi com a sua cara você é brilhante mas não foi com a sua cara então talvez outro de vocês seja interessante de preferência alguém que eu goste entende? eu vejo muito disso e uma conclusão que você falou até a parte engraçada muitas maias são vendidas como melhores mas às vezes elas falham justamente em ter no caso gateways ou meios de acesso que são bloqueados e convergindo para uma coisa que o Fernando falou na China porque o gate desde que você não tem acesso ou indo para a América aqui do Sul tem coisas que não funcionam lá porque você não consegue nem ligar o Tor para sair da rede padrão então eu concordo em parte com os colegas afirmaram e eu discordo que o ponto é a descentralização total mas é convergindo lá que a partir do momento que você tem acesso a informação e você diz que aquele token é seu alguém pode atrelar você a uma determinada perspectiva e não te dar acesso a recursos daquela rede porque literalmente talvez não goste do seu trabalho e eu não estou falando de coisas antiéticas literalmente não conhecer você entendeu? esse é o ponto eu conheço as pessoas que estão no projeto e eu gostaria muito que os senhores de repente dessem a dedos para o uso da parte de governança no Brasil porque eu vejo muita gente falando esse projeto é brilhante mas quem usa aqui qual seria o primeiro passo para a gente difundir isso então a gente safir canhada calado e luz que eu tenho mais acesso e tem muitas coisas que a gente converge e eu gostaria que se vocês pudessem dar só esses adendos eu acho que seria bem interessante sobre tokenização em julho a gente soltou uma nota e a gente está olhando para isso a gente investiu na Cria que é uma empresa que faz equity cloud funding e uma ideia seria tokenizar isso e criar um secundário do equity cloud funding realmente criando uma bolsa de startups saiu essa nota no jornal em 15 horas no máximo 2 de fevereiro de peça da CVM eu estou em que explique esse negócio então assim os caras estão de novo acompanhando uma velocidade assustadora eu ia fazer uma consulta formal em agosto mas em 15 horas depois de ter saído uma nota no jornal eu ia estar em contato os caras estão bem rápidos e foi muito boa a forma como foi recebida apesar da notificação rápida a conversa fluiu muito bem então eles olham para essa tecnologia e aplicações práticas no dia a dia e enxergam um potencial gigante para dar efetividade ao ecossistema diferente do que era algum tempo atrás onde o regulador simplesmente descia a caneta mesmo sem dólar e os que tinham conversado lá na velha e você vê exemplos como o Fairplace em 2010 em 2011 o presidente central processou um empreendedor que fazia particular lending em 2011 acabou com a vida do cara e depois soltou a regulamentação em começo do ano que se bobear foi baseada no termos de uso do Fairplace então 8 anos depois saiu a regulamentação e agora é permitido cara por que vocês destruíram a vida de uma pessoa que estava empreendendo com isso poderia ser um unicórnio brasileiro poderia ter sido o primeiro talvez global para fazer um trabalho bacana de particular lending e agora libera enfim a cabeça do regulador mudou bastante isso é bem positivo então antes de dizer essa caneta ele está ouvindo agora eu tenho uma dificuldade em aceitar de qual forma eles vão colocar em prática as conversas que estão evoluindo mas pelo menos mudou bastante então acho que a tokenização vai caminhar com uma velocidade maior do que esperado em relação a ativos tradicionais só fazer um ponto o regulador mudou mas tem um lado ruim porque agora resolveu regular via entrevista tv aberta via cartas que não era a forma que o mercado esperava então às vezes surpreendendo o mercado como um todo com uma opinião numa rede nacional de tv então tem também a parte ruim estão assistindo tudo mas deveriam regular com mais cuidado principalmente lá no exterior ainda mais porque nos afeta bastante isso acho que concordo com o regulador acho que eles estão escutando mais especialmente cvm os contatos que eu já tive me surpreendeu a receptividade o interesse o domínio do assunto que eles têm na tecnologia dos ativos fiquei contente com o ofício que saiu do fundo de investimento indireto em criptoativos mas para mim tem uma questão filosófica por trás de toda a tecnologia e da era digital eu semana passada estava participando de um GT um grupo de trabalho Nombima sobre ICO e criptoativos está bem interessante lá acho que vai vender bons produtos e aí alguém mencionou sobre uma iniciativa de dentro do Bacen sobre digitalização e eu refletindo na reunião é algo que eu agora compartilho novamente falei na hora e lembrei agora sobre isso é quando a gente fala de digitalização era digital internet sistema financeiro mercado de capitais e que a tecnologia blockchain bitcoin que tomada se torna ainda mais evidente falar de digitalização sem mercados abertos sem fronteiras abertas sem conta capital realmente aberta não faz o menor sentido enquanto isso não for revisto e eu espero que a nossa indústria o nosso setor consiga avançar essa agenda que vai além de criptoativos vai além de blockchain mas ela é altamente impactada pelas restrições que a gente tem hoje em dia do quanto essa mentalidade não for revista é difícil a gente conseguir avançar porque não adianta tudo que a gente fala aqui o que a gente faz grande parte das vantagens tecnológicas que a tecnologia tem ela se choca frontalmente com controles cambiais que a gente tem ou com todo o monitoramento que existe e com o arcabouço legal do que tem de questões monetárias cambiais no Brasil muita coisa que data da década de 40 da era Vargas então isso precisa ser revisto felizmente agora houve uma grande renovação no Congresso Nacional Câmara dos Deputados nível federal nível estadual e acho que tem muita gente que vai nos ajudar a levantar essa bandeira de flexibilização das questões cambiais e de abertura comercial do Brasil e de abertura dos capitais também de capital no Brasil que é essencial para que esse mercado possa florescer é uma questão realmente mais filosófica e cultural que vai além do nosso setor mas impacta diretamente a forma que a gente vai conseguir evoluir há um tempo atrás eu estava assistindo uma palestra sobre a lei de proteção de dados que saiu no final do ano muito alavancada com a lei europeia e tal e aí a pessoa explicando e eu comecei a pensar em blockchain e nas soluções desenvolvidas nessa tecnologia e alguns itens que ele falou para mim blockchain cabia como uma lupa então um dos pontos que ele batia lá é que a segurança de acesso aos dados a segurança dos dados ela tem que ser garantida by design da arquitetura completamente de encontro ao blockchain só que alguns outros itens não então ele falou uma parte que era o direito da pessoa de apagar o dado se inscreveu que também by design não é possível pelo blockchain de ser esquecido então eu queria saber a opinião de vocês como é que essa legislação vai impactar o desenvolvimento de soluções de blockchain vai ter que ter uma convergência a legislação vai ter que mudar enfim tem até uma questão da China que a China proibiu corretora de criptomadas no ano passado porque se ela proibisse o bitcoin ela ia mostrar fraqueza perante ao povo porque ela não consegue ser superior a uma tecnologia e aí ele preferiu proibir as corretoras em vez de proibir o ativo cara a tecnologia não permite mais direito o esquecimento em determinadas aplicações posso pegar uma foto e registrar ela ou colocar ela inteiramente dentro do blockchain do bitcoin ou de qualquer outra ativa apesar de ser pesada e difícil execução mas na prática é possível e aí como que se apaga isso não existe maneiras acho que a legislação vai ter novamente vai ter que se adaptar à tecnologia porque a tecnologia não pede licença aqui acho que tem dois caminhos na verdade a gente tem eu acho que a possibilidade de explorar isso por uma vertente que é até um pouco mais radical que já foi tentado uma vez que a própria TheGrad está caminhando nessa linha que é o conceito de organização de centro vazio quando a gente fala de uma DAO é isso então não existe direito a esquecimento numa plataforma onde você não tem um ponto central onde você pode exigir fazer cumprir essa condição e tem uma outra vertente que se abre também que são os modelos de consenso privado aí acho que a gente cai mais na linha da DLT eu acho que ainda a gente pode falar um pouco a respeito disso acabou de voltar na conferência do ISO onde esses padrões estão sendo discutidos onde já existem algumas implementações que estão sendo construídas para atender esse tipo de exigência regulatória para mim é muito simples é como tentar barrar a lei da gravidade por meio de legislação não tem como fazer não tem como fazer é como quiser se alguém quiser tentar revelar o conteúdo de algum chat alguma troca de mensagens em algum aplicativo que é protegido por criptografia não tem como fazer pode pedir o papo a quem quiser orar não tem como fazer é simplesmente impossível então a lei vai ser inócuo bom legal estamos chegando no final do nosso evento queria fazer o reconhecimento várias pessoas que nos ajudaram a estar aqui a associação que ela é hoje vocês conhecem muitas delas que já falaram mas uma outra foi citada no final acho que é a Ingrid que bate também queria te passar a palavra a Ingrid que nos ajudou a perseverar e não desistir da ideia e idealizou a certificação eu queria que você falasse também sobre a ISM sobre o grupo eu peço a vontade também para comentar boa noite eu não estou preparada para falar para falar uma besteira só que você tem que comigo na verdade eu sou muito orgulhosa da associação eu acho que na verdade é sempre o poder das pessoas juntas que vai fazer a coisa acontecer a gente vê muitas vezes esses órgãos reguladores vindo conversar com a gente muito pelo que a gente está fazendo eu acho esse trabalho super importante o trabalho de todo mundo que está aqui estou trabalhando com isso como quase todos daqui também então quanto mais a gente faz seja via associação seja via as nossas empresas é benefício para todo mundo queria convidar mais uma vez todo mundo para participar do meu grupo de trabalho de inovação tem bastante coisa a ser feita muita coisa ainda a gente quer discutir por exemplo o Atomic Swap mas eu vejo e entendo que tem bastante coisa para a gente aprender antes da gente conseguir discutir as inovações dentro da inovação então esse trabalho do grupo de trabalho de inovação é também trazer todos esses conceitos que estão sendo discutidos mundialmente tem agora recentemente eu fui para a ISO e aí eu acabei eles acabaram pedindo para eu entrar também no grupo de trabalho de taxonomia pode parecer que não mas essa questão é uma questão bem importante o que é taxonomia taxonomia é como você nomeia tudo dentro do ecossistema de blockchain e DLT por que isso é tão importante para a gente usar a mesma língua mundialmente falando porque tem bastante coisa acontecendo lá fora muita gente estudando muita gente escrevendo paper ajudando mesmo o ecossistema se a gente não conseguir chegar no consenso com relação aos termos a gente pode pode ser que a gente esteja fazendo retrabalho então isso também é uma coisa bem interessante que eu estou querendo levar para o grupo de trabalho de inovação que é aberto mas recentemente também graças ao GT de inovação e a associação a gente foi convidado pelo STF para falar sobre criptoativos e blockchain isso é um passo gigantesco foi a primeira vez que uma associação ou uma empresa enfim alguém do meio foi efetivamente chamado dentro do TSF eu acho isso um reconhecimento para a associação super importante e tomara que isso aconteça cada vez mais e vamos aí gente estamos juntos que se vocês precisarem vamos seguindo muito obrigado eu sou Rodrigo Borgens eu estou colaborando com o pessoal com a turma de a missão técnica agora no final de novembro não sei quem está sabendo a gente está organizando uma ida a Nova York porque vai acontecer um evento no dia 27 se não me engano com o Censo Invest a gente aproveitou essa semana para fazer alguns contatos com alguns players então temos na agenda já com o CEO do CoinDesk com o diretor do Ripple a turma do Gemini Trust e com a Joshua Clayman que é uma das principais advogadas responsáveis na área de cripto e a ideia é a gente formar um grupo de trabalho do calado estar conversando com pessoas do Banco Central se não me engano e CVM para tentar juntar nessa missão porque a ideia é a gente buscar exemplos de fora em locais em que as coisas estão um pouco mais avançaram um pouco mais do que aqui para justamente como a Ingrid colocou quando conversar com membros do governo para a gente auxiliar eles com exemplos do que está sendo feito lá fora com boas práticas e a gente irão criar uma jabuticaba aqui no Brasil é isso aí boa noite só para aproveitar a fala do colega vai ser bem rápido para nós que somos contribuidores do GitHub programadores a gente tem uma grande escassez não só no mercado de cripto mas no mercado de TI para nós que não somos atores igual vocês que participam ativamente diretamente do projeto blockchain vamos debater com legisladores e tudo mais eu queria ouvir de vocês quais são as maiores dores hoje por conta da divulgação da Receita Federal uma porrada de gente falou poxa Ivan o que você pode fazer para ajudar de análise de blockchain e aí o pessoal quer usar legislação do Japão que os caras proibiram lá mais as privadas faz algum sentido se você colocar o chapéuzinho lá de estatista e assim a gente queria ouvir de vocês da associação como é que nós os mortais que somos indivíduos como é que a gente pode colaborar para ajudar a aumentar o sistema pelo que está caminhando pelo menos aqui no Brasil as coisas podem morrer muitas startups muitas ideias legais por conta de legislação que sai errada a gente já não é a primeira vez que tem coisa acontecendo que tem só isso para esse risco obrigado legal ótima pergunta assunto bem atual né e vale dizer que assim não tem uma figura de associação associação são os associados que estão todos convidados a participar então muitas das coisas a gente está definindo a visão e por isso a gente precisa da contribuição de todos como foi falado aqui os digamos produtos lançados hoje foram produtos que uma série de pessoas ajudou a legitimar não existe somos nós aqui e muitas das pessoas que estão nessa sala a tendência global é de mais regulação e por conta disso alguns dos grupos de trabalho da associação dois deles enfocam a autorregulação seja procedimento de conheça seu cliente antilavagem de dinheiro seja naqueles investimentos em cripto criptoativos em nome de terceiros aqueles fundos cripto então são duas autorregulações além do código de ética que pode ser entendido como alguma coisa aí também dentre isso então existe esse esforço e você pediu uma posição mas a posição é nossa e você também pode contribuir nos ajudando e ajudando a ver cripto melhor dizendo a definir isso o assunto é muito novo ainda está sendo determinado alguns especialistas que podem ajudar a esclarecer isso eu não sou da área mas entendi que foi uma chamada da receita uma chamada ao mercado uma consulta então é algo que está sendo ainda aberto mas a tendência é de existir alguma regulação e quanto mais a BQ puder ajudar nisso e quanto mais todos aqui dessa sala puderem voluntariamente contribuir vai ser mais fácil é só para agregar e ressonar um pouco a pergunta quais são as preocupações principais para mim está bem claro a receita federal a preocupação principal é a tributação hoje está aí essa consulta pública e até a receita federal foi a primeira a se manifestar acho que foi em 2013 que ela orientou em como recolher imposto com negociações com bitcoins a CVM é divulgação transparência e proteção da poupança pública consumidor investidor e banco central ela vai de dinheiro e evasão de divisas então isso está bem claro e aí quando a gente fala de lavagem de dinheiro a gente realmente para as empresas que estão no setor especialmente as exchanges é uma questão muito importante porque a gente hoje está numa situação precária como setor face ao relacionamento bancário que a gente tem por isso a XDAX não tem conta no Itaú como a gente acha que a outra coisa o Itaú não faz parte da XDAX também isso é algo que é preciso esclarecer mas é uma situação que eu vejo que várias exchanges só tem contas ainda abertas por conta de liminar e é realmente uma fragilidade enorme e hoje uma grande um talvez um dos principais motivos que há fechamento de contas é pelo risco de levar dinheiro real ou imaginário esse é o principal risco e não é uma grande conspiração dos banqueiros dos grandes bancos brasileiros contra o setor isso é nível gerencial é preciso entender que isso é nível gerencial imagine que o gerente do banco que recebe a conta de uma empresa não sabe qual é um capital de quase nada para fazer negociação de criptomoeda o conhecimento que o cara tem é o que ele lê no jornal que é lavagem de dinheiro evasão de visa você acha que ele vai botar o job dele o emprego dele em risco para abrir uma conta? na dúvida não abre ou fecha então é por isso que a gente precisa caminhar assim por isso que a regulamentação nesse sentido é fundamental para trazer essa maior segurança jurídica para todo mundo que está atuando no Brasil e a questão de levar dinheiro é importantíssima e aí entra a QIC e tudo isso não tem como a gente fugir dessa realidade eu tenho minhas dúvidas sobre as teorias merabolantes algumas eu até concordo em grau cara assim a Receita Federal ela soltou essa consulta pública hoje então está disponível para todo mundo opinar ali como o Calado disse em relação à associação você pode ter voz ativa dentro da associação eventualmente até participar de debates com o governo através da associação então aproveite esses grupos de trabalho que tu tem interesse qualquer participante aqui tem interesse e realmente tenha voz nas discussões sobre essa questão da Receita uma das linhas vai falar para ela solicitar as exchanges que mandem dados mensais sobre as transações de seus clientes essa é a parte que a Receita está cega mas a inocência achar que ela não sabe de nada porque o banco já reporta todas as transações então quando você manda reais para uma corretora para comprar bitcoin ela não reporta nada porque ela não tem obrigação e ela não executa esse tipo de atividade hoje agora o seu banco claramente ele sabe a transação e acima de x valor ele reporta automaticamente então num cruzamento de dados ele teria ao peer-to-peer está protegido não necessariamente você manda dinheiro para a conta de um peer-to-peer ou o peer-to-peer manda para uma corretora para adquirir bitcoin ele está é traqueável esse movimento o que ela está cega é quando os reais caem na corretora e aí há negociação não sei como vai desenrolar isso tem coisas que estão a par do meu do meu poder aí ou tentativa de diálogo aí às vezes por mais que você tem boas intenções de trazer conteúdo de qualidade os caras podem tomar um rumo que o mercado não concorda porque eles decidiram assim em ponto enfim tenho minhas posições ideológicas libertárias contra esses tipos de movimentos mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que o Brasil naturalmente sempre foi um país que tende a regular demais então a gente tem que entender até onde ele vai colocar o dedo e participar porque se deixar com o ressolto aí vai dar ruim tem dia quem sabe comentário bem rápido pela notícia que saiu hoje através da Bethintex que amanhã começa oficialmente como diretora eu fiquei cada um dos diretores fica com um órgão governamental para se aproximar e tentar deixar mais claro tudo o que está acontecendo todas as notas que eles soltam e comigo caiu a Receita Federal exatamente pela notícia que saiu hoje pelo envolvimento com o mundo de tokenização e ativos e a gente vai precisar de ajuda para conversar com eles então quem quiser conversar com a Receita Federal a gente está a regimento é de gente aí Olá, boa noite Maurício sou o senhor do Espins um terceiro do mundo de cripto só se eu posso dar um pequeno depoimento sobre o comentário que ele falou infelizmente temos as questões do Brasil que são questões que existem há 500 anos somos um país naturalmente conservador com uma regulação geralmente como o Cananda falou extensiva e muitas vezes que limita o poder de atuação o que eu aconselho para quem tiver boas ideias é busque uma jurisdição que faça sentido para você hoje qualquer um que consiga falar meramente inglês e consiga desenvolver um projeto tem legislações tem jurisdições que são muito mais adaptadas ou mais que possam aceitar outro negócio de cripto e te dar um conselho que me deram abre outro lugar e volte para o Brasil quando for razoável é isso que eu posso não te dizer não limite o desenvolvimento do seu negócio e eu digo isso infelizmente adoraria e pretendo gerar empregos no Brasil mas não limite o seu negócio a isso tem que colaborar tem que estar junto da comunidade como estou aqui hoje mas infelizmente boas ideias ou infelizmente boas ideias não podem ser paradas a gente tem que tentar desenvolver e de novo conselho que me deram faça em algum lugar e quando puder volte para o Brasil acho que essa é uma boa ideia outra teoria mirabolante de bancos contra criptomoedas vou só trazer uma informação do que aconteceu comigo eu perdi a conta no Itaú desinteresse comercial um dia depois meu avô também recebeu a carta de desinteresse comercial meu avô só recebia aposentadoria lá mas ele fez um mal de ter canhada no nome e um neto que lida com criptomoedas então assim não sei o quanto isso faz parte da teoria mirabolante mas aconteceu é fato tem lá a carta ele perdeu a conta então assim tem canhada no sobrenome então realmente tem que entender esse movimento de o quanto é relacionado a cripto o quanto é relacionado a dúvidas deles sobre o setor e compliance etc e tal e o quanto é o tipo comercial de fato simplesmente cara esse negócio tá crescendo eu não quero que cresça eu vou atrapalhar tem que entender em qual ponto isso de fato tá pegando está né canhada coincidentemente há 10 anos seu avô não estava publicando um paper meu avô nunca comprou um bitcoin na vida ele nunca comprou todo um real para ninguém de cripto nenhuma comprou de cripto tem lógica nenhuma vamos para os dois últimos comentários eu e gente tudo bom eu sou a Mariana sou advogada de outsider total e nesse ponto das contas eu acho que é só importante a gente ter em mente que apesar da gente viver em um ambiente muito regulado o Banco Central especificamente para as contas ele deu para os bancos para as instituições financeiras a autonomia de decidir quando fechar uma conta ou não então a gente está falando muito de diálogo a gente está lidando com o diálogo ele é necessário não só com o regulador mas também com outros banheiros do mercado porque hoje mesmo as exchanges de cripto elas precisam dos bancos para poder operar para poder funcionar então é um canal de diálogo que também precisa ser aberto porque a gente está lidando com a ignorância e com o medo não necessariamente de uma forma tão ruim mas as pessoas têm medo o Fernando mesmo comentou isso a gente está falando de lavagem de dinheiro o cara está lá com o emprego dele na reta ele não vai deixar as coisas acontecerem tão facilmente então é um diálogo que ele precisa ser fomentado para permitir o crescimento que a gente está querendo que esse setor tenha no Brasil eu defendo menos Estado e tem que processar o banco numa relação privada para poder sobreviver e existir a empresa não dá vontade de chorar amanhã e devolver o Estado para resolver a relação privada mas esse é o ponto acho que abrindo de algo isso não vai precisar acontecer porque nem uma coisa nem outra vai sair do mercado a gente tem que tentar achar um meio termo ali para que as coisas possam coexistir muito alinhado com o seu comentário eu propor que eu não sei se há a equipe que já fez mas abrir esse canal com a Febra Banco acho que esse que é o canal para essa questão específica é participar das reuniões periódicas que eles têm para explicar aí que não há nenhum que isso já não tem mais aquele caráter de lavagem de dinheiro de deep web mas acho que é o fórum mais adequado que você pega todos no Batacá só um adendo acho que eu gosto sempre de citar uma frase do Antonopoulos que é existe uma expectativa muito grande de que o Bitcoin eventualmente venha a bancarizar os desbancarizados mas eu acho que mais do que isso ele tem a perspectiva de desbancarizar voluntariamente todos nós esse processo não precisa ser feito de um dia para o outro isso não seria sequer responsável mas eu acho que todo mundo que se sente injustiçado inconformado ou limitado pelas imposições que vem seja de regulatório seja regulatório seja do sistema financeiro o Bitcoin está aí o white paper quem lê lá atrás desde a publicação sabe que um dos propósitos era esse desbancarizar voluntariamente todo mundo que tiver interesse obrigado de novo a todos a vocês aqui da frente a vocês que participaram e contribuem na Begripto muito boa noite não adianta sair correndo porque vai funilar no elevador então vamos também aproveitar para discutir entre nós quem não se conhece trocar cartão uma boa noite um bom retorno a todos obrigado como eu disse estou muito feliz até porque há muitos anos atrás a Enfoque foi a empresa também escolhida para fazer o cálculo do índice FGV100 e é isso aí eu espero que vocês tenham aproveitado um monte de informações das pessoas mais quentes dos caras mais quentes do mercado e te vejo na próxima tchau 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 tchau